Eu tenho certeza que uma das coisas que faz o Piton produzir bem, né, ter boas atuações, é ter o Léo Pelé do lado, né, cara? É, jogar com o Léo Pelé, não precisa... É o comparativo que a gente até falou aqui, é bom repetir. Caraca, o Odivan, só foi o Odivan porque ele jogou com o Mauro Galvão. Alguém esquece depois que saiu o Mauro Galvão do Vasco, o que aconteceu com o Odivan? O Odivan foi pra seleção jogando do lado do Mauro Galvão, pô. É simples, é o que ele falou, o futebol é coletivo. Tu vai jogar do lado da galera que sabe jogar, meu irmão, teu futebol vai melhorar, não tem jeito, brother.